Olá, eu quero dizer pra você que nós estamos vivendo nesse tempo atual um momento semelhante que o povo de Israel viveu na época da perseguição do Egito. A psicogeneologia, ela trabalha com a síndrome de aniversário. Na história da humanidade, nós também repetimos dramas, traumas. E a gente lembra, quem estuda um pouco a Bíblia, minha família é de família adventista, eles abrem igrejas, tem cultos toda semana, leitura e interpretação da Bíblia todos os dias. Estou eu fazendo isso aqui à luz da Kabbalah, claro, é uma outra ótica. Mas a gente vem fazendo a mesma coisa também. E aqui fica uma reflexão dessa caminhada proposta recentemente, na qual eu tenho um projeto de um livro chamado Fé com Lê, Lê com Fé. Pra gente ler isso com entendimento, ler acreditando, ler entendendo, porque às vezes a leitura da Bíblia parece uma leitura distante de nós. E esse livro, Êxodo, ele significa vem. E ele significa, é estranho, porque quando você quer sair de uma prisão, parece que você precisa sair de. E nesse livro, Deus diz assim, vem. Esse livro no hebraico chama Bo, e Bo significa vem. É como se Deus dissesse, entra, entra, vem aqui, esteja comigo, te unifica comigo. Veja essa programação. Isso a gente fala que essa interpretação profunda, que é só de dos textos bíblicos, ela nos proporciona reflexões à luz do Espírito. E o teu coração diz, isso faz sentido. Só que a Bíblia é um livro pra ser lido e interpretado à luz do Espírito, e não à luz da mente consciente. Então, quando a gente fala, vem, quando Deus diz, vem, é pra quê? Quando a gente tá com uma determinada situação difícil, de enfermidade, de medo, de trauma, de síndrome do pânico, de dor, de ciclos de repetição, de perdas financeiras, o que a gente tem que fazer? Fugir disso? Esses dias, eu atendi uma moça que diz assim, Letícia, eu consumia você muito, muito, muito. Aí, de repente, eu vi que aquilo começou a me doer muito. E eu me afastei. E é assim, se você tem um machucado, aquele machucado vai atrair batidas, é ou não é? E aí, a gente se afasta. E aí, ela disse assim, depois eu me dei, novamente, uma chance e resolvi voltar a consumir você. É mais ou menos isso. Deus diz assim, vem, olha, olha pra dentro, olha dentro, sai da dualidade, unifica. Compreende o que que te rege, compreende o que que te governa, compreende quais são os teus medos, quais são as bases dos teus medos. Como fazer isso? Bom, psicogeneologia é uma das ferramentas, porque você compreende a tua mente a partir da mente inconsciente, que é 95% da tua mente. E ali tem todo um programa ancestral que determina o que você gosta, não gosta, os teus medos, inseguranças, o para que você veio na família, tá tudo ali. Então, fazendo essa reflexão, né, de Êxodo 1, que é esse livro que fala desse movimento, né, de ir e vir, inclusive lá em Êxodo tá escrito, Êxodo 1, fala das doze tribos de Israel. Você sabia que cada um de nós tem a sua alma na raiz de uma tribo? Essa tribo, ela tem uma... As tribos de Israel têm uma característica, cada uma delas. E nós pertencemos a uma das tribos de Israel. Esse é o momento pra gente falar mais à frente. Mas o que eu quero ler pra você hoje, jogo rápido, até porque essa proposta aqui é uma reflexão rápida, diária, de um alimento que a gente precisa hoje. Porque nós estamos vivendo um tempo onde o ser necessário no futuro, onde a gente tá vendo máquinas, robôs, inteligência artificial, o ser necessário do futuro vai ser aquele que tiver inteligência emocional e espiritual para fazer, para se colocar a serviço da vida. Para ser para o outro, para gerir as emoções. Porque é essa a função, né? Nós estamos saindo desse tempo serviçal, inevitavelmente, isso é um movimento sem retorno dos robôs. E os robôs fazem o quê? Aquela coisa mais operacional. Então, na verdade, esse novo movimento atual está nos chamando para que a gente se eleve, saia do movimento braçal e se eleve. Deixe de fazer funções, muitas vezes, que são braçais, que são materiais, que são feitas por alguém que pode ascender intelectualmente, emocionalmente, espiritualmente. Então, o movimento da vida também é um movimento de impulsão do nosso eu. E aqui, em Êxodo 1, tem uma história onde nessas tribos nasceu o povo de Israel e esse povo é um povo transformador. E toda luz que emana, ela atrai o respectivo lado sombra. Basta ver que, durante a pandemia, a gente viveu um tempo onde muitas pessoas começaram a estudar a mente humana, as questões espirituais. Nós nunca crescemos em um período tão rápido quanto nós crescemos numa pandemia. Muito bem. E aí, nós atraímos o respectivo lado sombra para reparar. Lá no Egito, dizia o seguinte, o rei do Egito ordenou as parteiras dos hebreus que se chamavam Cifrá e Puá. Quando vocês ajudarem as hebreias a dar à luz, verifiquem se é menino. Se for, matem-no. Se for menina, deixem-no viver. Isso tudo porque, naquela época, o homem tinha o trabalho braçal. Era o que pensava, o que tinha acesso ao conhecimento. Trazendo para os dias de hoje, o nosso menino é o nosso masculino. Nosso movimento de ir, movimento de fazer. Nosso movimento feminino é o movimento de receber. Então, atenção, a gente também pode refletir em relação ao que nós estamos vivendo hoje, ao nosso masculino, ao movimento de receber. Só que, todavia, as parteiras temeram a Deus e não obedeceram as ordens do rei do Egito. Lembrando que nós falamos que Egito, um nível de interpretação profunda, significa prisões. Israel é um estado de espírito. Elas deixaram viver os meninos, mas o mais bonito segue aqui na frente, olha só. Então, o rei do Egito convocou as parteiras e lhes perguntou, por que vocês fizeram isso? Por que deixaram viver os meninos? Responderam as parteiras ao faraó, as parteiras hebreias não são como as egípcias. São cheias de vigor e dão a luz antes de chegarem as parteiras. Deus foi bondoso com as parteiras e o povo ia se tornando ainda mais numeroso, cada vez mais forte. Visto que as parteiras temeram a Deus, ele concedeu-lhes que tivessem suas próprias famílias. Bonito nesse texto é de que o seguinte, as parteiras ou as mulheres, porque eram parteiras hebreias, elas davam a luz antes do parto. Vamos fazer uma interpretação profunda em relação a isso. Vou repetir essa frase. Elas davam a luz antes do parto. Eu que falo do projeto Sentido Gestacional, que é o projeto que cada um de nós passa daquilo que é projetado para nós psiquicamente, emocionalmente, na hora do parto, a nossa missão de vida, o download das programações que acontecem naquele momento, que nos condicionam. Então, a condição do nosso pai, da nossa mãe, nesse parto, é também um programa ancestral. Então, quando as parteiras desobedeceram e as mulheres hebreias davam a luz antes das parteiras, quer dizer que a gente pode ter discernimento. Dar à luz é ter discernimento antes do processo material. Esse dar à luz é, muitas vezes, o entendimento do espírito. Deixar de sair do automatismo, das prisões do Egito, e começar a se mover à luz do espírito. Para que você tenha esse livre-arbítrio, e esse movimento, que é um movimento individual, que é um movimento que você toma o leme da tua vida nas mãos, você precisa ter conhecimento. Então, elas sabiam que havia uma perseguição e atuaram, dando à luz, dando à luz ganhando as crianças, mas também dando à luz a nível de espírito. Fazendo um resumo de tudo isso que a gente falou, a reflexão hoje é, para que eu pare de ter medo, para que eu pare de repetir as mesmas coisas, eu preciso ter conhecimento. E antes desse processo de perda, de separação e de dor, eu preciso dar à luz a mim mesma. Essa é a reflexão do dia de hoje. Desejo que você tenha um dia maravilhoso, e esse vídeo vai para o YouTube, no projeto, na playlist Fé com Lê e Lê com Fé. Até amanhã.